Olá, para você que está ligado na nossa programação, o Câmara Vai aos Bairros está no interior de Caxias do Sul, desta vez aqui no Distrito de Fazenda Souza. A comunidade nos recebe no Salão Paroquial, onde as demandas e as melhorias que os moradores querem para essa localidade devem ser discutidas junto com os parlamentares. Então, fique com a gente e acompanhe as discussões. Então, boa noite a todos e todas. Com grande satisfação que estamos no Salão Paroquial de Fazenda Souza para realizar mais uma edição do projeto Câmara Vai aos Bairros. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Subprefeito de Fazenda Souza, Antônio Roque Tomé. Padre de Fazenda Souza, Sestino Saco. Vereadora suplente, Rose Frigieri. Flávio Fernandes, das Relações Comunitárias. Representando o deputado estadual Neril Carteiro, Aldoanei Machado. Presidente da UAB, Valdir Walter. Presidente da Sociedade Amigos de Fazenda Souza, Ari Borelli. Coordenador da Romu, da Silva, acompanhado dos guardas Rosângela e Emanuel. E também de toda a comunidade que está hoje nesse espaço. Hoje acontece a sétima das nove edições do Câmara Vai aos Bairros de 2022. Por força da pandemia, da Covid-19, o projeto não ocorreu em 2020 e 2021. E com esta retomada, então, ela deverá ser a maior iniciativa itinerante desde a sua criação, em 2010. O planejamento dos encontros desse ano foi definido em conjunto com a União de Associações de Bairro, contemplando todas as regiões da cidade e já estivemos nas regiões Norte, Leste, Sul, Oeste e agora no nosso interior. O objetivo é ouvir a população e suas demandas. As solicitações aqui feitas serão acolhidas e, se necessárias, encaminhadas para os órgãos competentes. Além de ter conhecimento sobre as solicitações de diferentes regiões, o Câmara Vai aos Bairros tem reforçado a comunidade sobre a função dos vereadores. Adotaremos a seguinte sistemática para a condição dos trabalhos. Os vereadores terão o tempo de um minuto para se apresentarem. Posteriormente, passaremos aos representantes da comunidade que se inscreveram para falar, pelo tempo de três minutos cada. Os tempos serão controlados aqui pelo vereador Xuxa. Ao encerrar o tempo de fala, o vereador tocará a sineta para avisar, então, que está terminando o tempo. As inscrições estão sendo feitas com os nossos servidores aqui na entrada do salão e lembramos que as fichas de solicitações também devem ser deixadas com a equipe da organização. Então, quem nos acompanha aqui pode deixar as solicitações por escrito ou pode também solicitar a palavra, utilizar o microfone para apresentar as suas reivindicações. Nesse momento, convidamos, então, para assistirem um vídeo institucional do Legislativo Caxiense. A Câmara Municipal de Caxias do Sul faz parte da sua história e você da nossa. São 130 anos de um fazer legislativo com respeito, reconhecimento e olhar para as vidas que abraçam Caxias como lar. O segundo maior parlamento do Rio Grande do Sul trabalha por melhorias para uma comunidade inteira. 23 vereadoras e vereadores, 5 mulheres, a maior bancada feminina desde o surgimento da Câmara, em 1892. Somos a voz da comunidade, a casa do povo, a casa da democracia, da participação. Neste ano, queremos estar ainda mais próximos da sua vida. A gente sabe, juntos podemos fazer muito mais por Caxias. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Há 130 anos, a voz da comunidade. Iniciaremos a apresentação dos vereadores presentes, no tempo de um minuto cada. Primeiramente, então, pelos componentes da mesa diretora deste ano. Seguindo pelos demais vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Bom, então, boa noite. Meu nome é Denise Pessoa, atualmente, então, presido à Câmara de Vereadores. Já estou no meu quarto mandato, são 14 anos como vereadora. Já atuei em diversas comissões, presidi a Comissão de Direitos Humanos, fui procuradora especial da mulher da Câmara de Vereadores, desde a fundação até o ano passado. E sou arquiteta de formação, também debato as questões da cidade, de mobilidade. Sou servidora pública, então, o serviço público é algo que a gente sempre tem uma atenção especial, porque a gente sabe que a qualidade do serviço atende sempre, no geral, as pessoas que mais precisam. Então, a gente precisa ter um olhar especial na valorização do serviço público. Atualmente, então, também sou deputada federal eleita, e no ano que vem, então, estaremos ajudando a nossa cidade, a nossa região, num outro parlamento, podendo contribuir mais com a Câmara de Vereadores e com a nossa cidade. Muito obrigada. Vereadora Tatiane Frizzo, nossa primeira vice-presidente. Boa noite a todos e todas. Dizer que é um prazer estar esta noite reunidos com todos vocês, ouvindo as demandas da comunidade. Eu sou a Tatiane Frizzo, sou do interior de Caxias do Sul, da região de Forqueta. Lá, minha família se criou. Muitos de vocês talvez me conheçam da época da Festa da Uva, em 2010, onde eu representei como rainha da Festa Nacional da Uva. E, atualmente, sou presidente da Comissão do Idoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, sou presidente da Frente Parlamentar, em defesa dos direitos dos autistas. Tenho uma pauta muito forte pela mobilidade urbana, também trabalhando a questão da bicicleta, do cicloturismo. Inclusive, a gente vai ter um trajeto de cicloturismo passando aqui pela comunidade de Fazenda Sousa, uma conquista importante para fortalecer o turismo na região. E tem um projeto muito bacana, que é o Comunitate, onde as pessoas ligam para o nosso contato, para o nosso telefone, e a gente vai na comunidade verificar quais são os problemas da comunidade, encaminha esses problemas para secretarias competentes. O meu mandato é muito focado em estar próximo às pessoas. E tem uma pauta muito atuante também em defesa das mulheres em situação de violência doméstica. Então, deixo o gabinete sempre de portas abertas. Todos são muito bem-vindos a fazerem uma visita, a trazerem pautas para esta vereadora e contem sempre com o meu apoio e avanços para a comunidade. Próximo, então, o vereador José D'Ambrosio. Quero dar boa noite a todos. Eu sou o vereador de primeiro mandato, Zé D'Ambrosio. Também sou diretor social aqui do Minuano. E quero também mandar um abraço especial ao seu Jorge, que é o ecônomo aqui, né? E a gente só abre as portas para quem a gente quer bem, né? Então, obrigado, seu Jorge. E dizer que o padre Celestino também é novo aqui na comunidade, mas é muito bem acolhido. As pessoas falam muito bem do senhor. Eu gostava de tomar chope com o padre Ivo Balardim. Na festa do agricultor, nós quase secamos o barril. Mas, enfim, agradecer também o seu prefeito Tomé, que sempre nos atende. O seu prefeito Tomé, obrigado, seu prefeito. O senhor faz aquilo que pode, nós compreendemos. Agora, com as cinco patrolas, com certeza os interiores vão ser melhor atendidos. Nós temos dois que lutam muito pelos interiores, que é os nobres colegas Fantinel e o Daneluz. Por fim, dizer que nós também modificamos a lei dos asfaltos, onde no futuro nós poderemos asfaltar mais com a participação das famílias. É uma nova forma, a lei já está aprovada e nós podemos, inclusive, daqui a pouco, fazer um programa piloto aqui nessa região. O senhor presidente da frente parlamentar do quartel dos bombeiros, da Zona Norte, onde em dezembro... Segura meu tempo. Só para finalizar, dizer que o quartel dos bombeiros da Zona Norte, em dezembro, estará de volta. E agradecer, então, a presença de todos e me coloco à disposição, sempre lá na Câmara, no segundo andar. Obrigado. Próximo, vereador Clóvis Xuxa. Boa noite a todos. Não, o tempo está certo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, Denise Pessoa, cumprimentar meus colegas da mesa, quero cumprimentar meus colegas vereador. Hoje, estamos na casa do Daneluz, na casa do Fantinel, que defende tanto o interior. Eu me chamo Clóvis Xuxa, eu sou um vereador já do segundo mandato, já tive a oportunidade de trabalhar na outra legislação. E a minha bandeira forte, que eu estou sempre trabalhando, é com as crianças, por isso que me chamo de Xuxa. E também tem uma bandeira que estou levando, que é a BR-116, onde estou sempre cuidando da BR-116, desde o bairro Balardinha até a lá em Galó, presidente. Fico sempre cuidando da BR-116 e protocolando e trabalhando em cima da BR. Depois que eu comecei a usar essa pauta da BR-116, trabalhar em cima, melhor dizendo, a BR-116 teve muitas melhoras, a BR-116 conseguimos eliminar uma sinaleira em frente ao supermercado de aula, uma sinaleira que estava de modo errado. Passou agora uma sinaleira fica livre para os carros. E esse é o meu trabalho. Olha, eu sempre tive esse contato direto com a comunidade, porque sou morador do bairro Serrano, onde o bairro Serrano, ele me ensinou muito, é se doar para as pessoas, trabalhar em conjunto com as comunidades, trabalhar, é se doando para as entidades, fazendo algo de bom para todos, para que nós possamos construir uma Caxias, um bairro, um distrito melhor. Coloco o meu gabinete, fica no terceiro andar, à disposição de cada um, quiser chegar lá para nós conversar e traçar metas que nós possamos melhorar a vida dos moradores de Caxias do Sul. Obrigado a todos e uma boa noite, uma boa rinão a todos. Obrigado. Obrigada. Próximo vereador, o vereador Adriano Bressan. Boa noite. Gostaria primeiramente de saudar aqui a comunidade de Fazenda Sousa e arredores. Cumprimentar também a nossa presidente Denise Pessoa, cumprimentando ela, cumprimento meus colegas vereadores e minhas colegas vereadoras. Gostaria de cumprimentar também o Valdir Walter, que está aqui representando a UAB, nosso subprefeito Tomé, os servidores da Casa Legislativa e toda a comunidade aqui presente. Gostaria de dizer que estou completando, acho que a sétima, se não me engano, Câmara Vai aos Bairros. Estive em todas elas. Acho que a gente tem que dar bastante atenção à comunidade caxiense. Nós, vereadores, temos esse dever. A partir do momento que as pessoas confiam o voto nos vereadores, tenho certeza absoluta que os vereadores têm que representar cada uma e cada uma de vocês. Temos as pautas muito importantes na área do empreendedorismo, na geração de renda, trabalho e emprego. Nosso gabinete está sempre à disposição de portas abertas para a comunidade. E assim, hoje, mais uma vez, muito importante nós estarmos aqui com todas as pessoas, casa cheia. E com certeza as demandas desta comunidade serão super bem encaminhadas aqui pela nossa presidente e para o Executivo, que assim, com certeza, dará o retorno. Muito obrigado e deixar sempre o nosso gabinete aqui presente à disposição de vocês. Obrigado. Próximo, o vereador Fiuza. Boa noite a todos, cumprimentando então a nossa presidente Denise, cumprimento aos nossos senhores vereadores e vereadoras, a todos vocês que aqui nos prestigiam e, na verdade, dizer do quanto é importante a cada um dos senhores e senhoras se fazer presente para trazer aqui as suas demandas, as suas reivindicações. Nós sabemos o quanto o interior tem sido um projetor de trabalho, de progresso e sei que os senhores e senhoras que trabalham no campo têm feito um grande desafio. Então, estamos à disposição para aqui ouvi-los e temos a certeza que estaremos dando o melhor encaminhamento possível para poder, então, auxiliar-os. Estou como vereador, eu sou o vereador Fiuza, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a qual também faço parte de algumas frentes parlamentares juntamente com as minhas colegas vereadoras. Muito obrigado a todos e boa reunião. Próximo, vereadora Estela. Boa noite a todas e a todos que estão aqui hoje. Eu sou a vereadora Estela Balardim, vereadora mais jovem aqui da cidade de Queixas do Sul. Me elegi com 21 anos, atualmente tenho 23. É um orgulho muito grande poder ser tão jovem e estar num local onde a gente pode ter uma troca de aprendizado, de evolução e de melhorias para a nossa cidade, para o nosso bem comum tão grande. Eu sou procuradora especial da mulher, da PEM, da Procuradoria Especial da Mulher do Legislativo Caxiense. Essa é uma das minhas pautas que eu tenho muito orgulho de dividir com as minhas colegas vereadoras, formando a maior bancada feminina de Caxias do Sul durante todo o tempo de legislativo. E eu, para mim, tenho, desde o início da minha concepção de política, da minha vontade de estar participando da política, a importância da participação popular. Eu acredito que é através da participação, de momentos como esse, que nós conseguimos, de fato, evoluir e encontrar o caminho correto para que a gente chegue até o alcance das nossas demandas. Com o meu bairro, o bairro Serrano, foi assim. Foi através do orçamento participativo que nós conseguimos calçamento, que nós conseguimos UBS, que nós conseguimos escola. E essa é a realidade de muitos bairros da nossa cidade. Então, esse momento, o momento de hoje, o momento do Câmara vai aos bairros, ele serve justamente para isso, para que a gente veja o que já deu certo, que é o momento de nós falarmos, de nós ouvirmos e de nós conseguirmos levar da melhor forma possível as demandas de vocês. Para isso que estou aqui hoje, para me colocar à disposição de cada uma e cada um, dizer que o meu gabinete é no terceiro andar da Câmara de Vereadores, está sempre de portas abertas, porque eu acredito que é justamente isso que faz com que o nosso trabalho valha a pena. Obrigada. Próxima, a vereadora Marisol. Gente, boa noite, muito boa noite a todos. Nossa presidente Denise, colegas da mesa, colegas vereadores, mais uma vez, uma alegria, nós estarmos presentes, participando do Câmara vai aos bairros. É um agradecimento especial, também uma saudação ao nosso presidente, Valdir Walter, da União das Associações de Bairros, do prefeito e a todos vocês que hoje tiraram um tempinho para conversar aqui conosco. Eu queria reforçar o que eu já ouvi de vários colegas sobre a importância do Câmara vai aos bairros. A gente estava conversando agora, né, Sônia, da importância de os vereadores estarem próximos. Muitas vezes a comunidade não tem a chance de chegar lá, ou é mais difícil ir até a Câmara de Vereadores para conversar conosco. Então, é importante que a gente também faça esse movimento e que esteja sempre próximo de vocês. Então, como os colegas fizeram, colocar o nosso gabinete à disposição, dizer que ele está sempre aberto, que sempre que somos demandados, a gente faz questão de estar perto das pessoas, de ouvir as pessoas. Eu, por formação, sou professora, então tenho uma ligação com pautas, né, mais direcionadas à educação, principalmente a educação especial. Hoje, faço parte com muito orgulho da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pelo vereador Fiúza, da Frente Parlamentar em Defesa, a conscientização da questão do autismo, com a vereadora Tatiane, e também, na Câmara, faço parte da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que é aquela por onde passam todos os projetos que chegam lá. Além do magistério, né, sou jornalista de formação, então, por muitos anos, estive à frente do Jornal do Almoço aqui na Serra e, por muitos anos, estive no interior, inclusive aqui, na comunidade de Fazenda Souza, mostrando o potencial, falando sobre tantas questões importantes da produção que sai daqui, das festas, da alegria, mas também de algumas dificuldades que a gente sempre buscou as soluções. Sigo da mesma forma, buscando as melhores soluções na Câmara de Vereadores e sigo à disposição de todos vocês. Muito legal que vocês estejam conosco e saibam que essa nossa vinda aqui é para estreitar esses laços, porque a gente entende, sim, que nós todos somos representantes de todos vocês. Obrigada pela participação. Obrigada. Vereador Renato Oliveira. Essa dação aqui, comunidade aqui presente, chamo o Renato Oliveira, estou no sexto mandato na Câmara de Vereadores, hoje atuo na Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Educação. Estão sofridas nesses últimos anos, né? Poucos recursos têm vindo principalmente para a saúde, nosso Estado, para Caxias, mas em nome deles também quero saudar o vereador Fantinel, o vereador Taneluz, que são os vereadores aqui do interior, né? Principalmente aqui do interior, que participei de algumas reuniões com eles sobre a questão da Avisate, vereadora Denise, presente também, a questão da melhoria no transporte. Há um ano, há uns sete, oito anos atrás, pelo que eu sei, ainda continua a batalha aqui, questão da internet, questão do telefone, parece que as pautas continuam, né? As pautas continuam. Então, vejo que o transporte coletivo deu umas melhoradas, mas quero dizer que recebendo o Hades algumas reclamações, de pessoas, principalmente ali debaixo do Santa Lúcia, né? Santa Lúcia, não tiveram transporte para ir votar gratuitamente, como teve outros. Esperamos que as pessoas votem onde quiseram votar, em quem quiseram votar, mas tenham o direito de, pelo menos, o transporte para aquelas pessoas, o dia gratuito, como já teve. Então, isso eu gostaria de deixar aqui. Meu gabinete está sempre à disposição, e essa comunidade a gente sabe que as reivindicações, não é só hoje, né, Tomé? Os almoços aqui, eu sei que os vereadores, prefeitos, subprefeitos sempre cobrados, então, também, mostram o trabalho que ele tem feito aqui na comunidade, não só hoje, em outras oportunidades, tanto que ele está aí, já a terceira vez, como subprefeito, né? E o Valdir Walter, que é o nosso presidente da União de Bairros, parabenizar pelo serviço que está sendo feito lá na UAB, né? É bom saber que a UAB, lá em Caxias, tem tantos lugares, mas está sendo feito lá, as serviços, as refeições, para aquelas pessoas mais humildes, mais pobres, que estão sendo servidas lá na UAB. Então, meu, ação ao Valdir, e dizer para a comunidade, estamos sempre à disposição, deixar um abraço a todos e telefone. Alguns anos é sempre o mesmo, quero dizer, há mais de 20 anos. Muito obrigado. Obrigada, vereador Renato. Vereador Ricardo Daneluz. Meu, boa noite, todas as senhoras, todos os senhores. Gostaria, em nome da presidente Denise, em cumprimentar todos os vereadores. O nosso prefeito, Roque Tomé, Borelli da Safaz, padre Celestino, dá o meu abraço a toda a comunidade, Celestino, desculpe, toda a comunidade aqui de Fazenda Souza. Estou no meu segundo mandato, como vereador, onde tive o prazer de ser presidente da Comissão da Agricultura, por duas oportunidades. Fui presidente da Câmara no ano de 2020, onde realizamos uma grande reforma administrativa, onde já atingimos um valor de economia de mais de 2 milhões de reais até o presente momento. Participo das comissões da agricultura, da educação e também em presídio, hoje, a Frente Parlamentar do Tradicionalismo e de Fomento Rural. Mas, antes disso, e uma coisa que me orgulha muito, eu fui subprefeito do Distrito de Vila Oliva, em 2013 a 2016, onde assumi de forma interina também Fazenda Souza por alguns meses, Santa Lúcia do Piaí por alguns meses, o que foi muito gratificante. Nós temos, no nosso interior, e principalmente nessa região, uma das regiões mais produtivas do Brasil. São os maiores produtores de hortifruti grangeiros, produzimos praticamente de tudo e tenho orgulho de ter vários trabalhos junto com o vereador Fantinel. E sabemos que o serviço público, ele não está à altura do que merece o nosso interior e do que merece a nossa população do interior. Há exemplo disso, e os subprefeitos sabem muito disso, nem cascalho a gente tem hoje para acessar as propriedades. Então, a gente sabe das dificuldades, tem levado a nossa voz junto à Câmara, como falei anteriormente, muitas delas levadas junto ao prefeito, junto ao amigo vereador Fantinel, e vamos seguir trabalhando e buscando as melhores condições para o nosso interior. Sabemos que o vereador não tem condições de executar, mas a cobrança pode ter certeza que a gente tem feito e tem feito muito forte. Estamos à disposição, uma boa reunião a todos. Obrigada. O vereador Sandro Fantinel. Boa noite, pessoal. Querida presidente, seja bem-vinda. Queridos colegas, sejam bem-vindos aqui nessa terra de gente que trabalha. Saúdo o nosso prefeito Roque, o Ari, presidente da associação, o Padre Sestino, e os demais, presidente da UAB, Valdir Walter. Gente, aqui a maioria me conhece, não precisa a gente fazer apresentações. O que eu posso ter essa oportunidade junto com vocês é de dizer, vocês elegeram um cara que trouxe o maior projeto de regularização fundiária da história de Caxias do Sul, que está regularizando todos os bairros, inclusive o interior, que trouxe o segundo maior projeto social da história de Caxias do Sul, com a ajuda de vocês, agricultores, que é o Agrofraterno. O cara que trouxe o projeto das concessões que vai construir o posto de saúde em Anareca, a partir de janeiro. O cara que está trazendo o projeto também das reformas de parques e praças com a força privada, sem ser gasto dinheiro público, para que as pessoas estejam em um local de excelência. O cara que está lutando para conseguir o projeto de asfalto do Carapiaí, da Zona Bolsão e de Zona Lise. Não é fácil, porque a gente não tem esse poder na mão. Eu queria ter o poder. e eu tentei nessa eleição alcançar esse poder para poder fazer sem ter que pedir para os outros. Mas, infelizmente, não deu. Não foi dessa vez. Mas eu vou continuar lutando. Vocês podem ter certeza que vocês terão sempre orgulho do meu trabalho. Eu nunca vou decepcionar vocês. E a alegria que eu tive nessa eleição foi que os meus votos aqui aumentaram muito comparado com a eleição para a vereadora. Isso é a prova que o povo está contente com o meu trabalho. Porque se não estivesse contente, os votos teriam diminuído. Então, eu agradeço esse momento. Sou presidente da frente parlamentar do aeroporto de Vila Oliva, onde estamos lutando para a construção da perimetral sul e também da abertura da segunda rua, que é a João Escopela, até no Avelino Boff, também asfaltada. Então, assim, gente, eu estou trabalhando. O que eu não fizer é porque eu não posso fazer. com a ajuda dos colegas, porque sozinho a gente não faz nada. Obrigado. Obrigada, vereador Sandro. Então, agora, a gente vai chamar as pessoas que se inscreveram. Opa, mas antes, vamos convidar o nosso Waldir Walter, presidente da UAB, para uma saudação. Ele que é nosso parceiro na construção do Câmara Vai aos Bairros. Um minuto. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a toda a comunidade. Quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores por esse grande projeto, um projeto importantíssimo, porque muitas vezes a gente não conhece os nossos vereadores que nós elegemos. E essa é a oportunidade da gente conhecer eles e cobrar um pouquinho também. E eles não têm o poder da caneta, não têm o poder da máquina, mas têm o poder de fazer os nossos projetos, projetos para a nossa comunidade. Isso é importantíssimo. O que a gente lamenta, que são 23 vereadores, quantos nós temos aqui? Isso é lamentável. Lamentável porque pessoas que deveriam estar aqui. E para nós, fica mais triste ainda que nós temos 12 vereadores que passaram no movimento comunitário e nós temos seis aqui. Cadê os outros seis? Nós vamos cobrar, vamos cobrar bem firme para que eles participem, mostrem o porquê que estão representando as nossas comunidades. Isso é importante. Importante porque quando a gente vai pedir o voto para o vereador, vai pedir o voto para o deputado, muitas vezes é nós que vamos lá e damos a nossa cara para bater. E aí, nesse momento, quem vem, que é para vir aqui e mostrar a cara para vocês, para vocês fazerem as reivindicações, eles não aparecem. Então, isso é lamentável. Isso significa que na próxima eleição nós temos que repensar, repensar, porque não dá. Obrigado e pode ter certeza que o ano que vem nós temos que ter câmaras do bairro de novo. Obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Obrigada, Valdir. Estou chamando de vereador aí. Então, agora a gente vai começar a chamar as pessoas que se inscreveram, pelo tempo de três minutos, a fala, e após a fala, então, já se dirige ali com os nossos servidores, que estão ali atrás da mesa, para passar todas as informações que vão anotar. Daí eles anotam direitinho todas as informações. Às vezes, não dá na fala dos três minutos de passar todas as informações. Então, a nossa primeira escrita é a Kátia Boff, de Fazenda Souza. O Fontenel já está rindo. Oi, gente. Boa noite. Boa noite à mesa, em especial ao Fontenel, à Tati, minha amiga, ao Xuxa. Eu sou moradora recente, já cheguei e chegando. Mas a minha sugestão na realidade é em relação à iluminação, principalmente nas ruas laterais. Eu, particularmente, acho a luz amarela que ela não ilumina tanto. Poderia ser, talvez, uma lâmpada branca. E a estrada aqui de ligação ou rota do sol aqui na entrada de Fazenda Souza está bem complicada. Principalmente para a gente que faz esse trajeto Caxias do Sul, todos os dias. De noite está perigoso, o buraco está grande. Então, são duas sugestões bem simples e bem objetivas. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Kátia. Por gentileza, Kátia. Alisa. Acho que é Ana Cardoso? Não. A Noá Cardoso. Desculpa. Boa noite a todos. Com grande satisfação que nós recebemos vocês aqui na nossa comunidade. e eu queria solicitar calçamento no meu bairro que tem muita poeira lá. Logo aqui no bairro Serra Dourada. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Próximo é o Jacir Pontel e depois o Jacir Palandri. Boa noite a todos. Eu só, eu andei falando já esses tempos atrás com o Tomé, com o Roque. porque nós temos um lixão aqui na minha rua ali e aquilo ali tá feio. Tem gente daqui, não sei da onde aqui, que vai e sorta lixo lá. e tem fontes de água. Então, quando chove, contamina tudo. Então, eu peço, por favor, que faça alguma coisa lá. Eu já falei com o Roque já umas duas vezes, eu tava comentando com eles hoje. Pelo amor de Deus, que faça alguma coisa lá. Então, eu tô falando, pedindo uma extensão de coleta. Uma extensão de coleta. É isso que eu quero. Eu exijo isso aí. Porque aquilo lá tá feio. Certo? É isso aí. Obrigado. Obrigada. Jacir Palandri. E depois o Gilberto Dorigat. Boa noite, senhores vereadores. Eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. E estão meio desfalcados, pelo visto. Nem todos estão presentes. E a nossa comunidade aqui tem sede de obras. Eu sou morador aqui, nasci nessa comunidade aqui. Infelizmente, nós temos estradas rurais hoje, que desde o tempo da imigração com mais de 100 anos e até hoje o pessoal comendo poeira. O trânsito aumenta cada vez mais. E nós esperando as obras do município. Eu agradeço até o que eu vejo no interior aqui o que tá sendo feito de, por exemplo, de Santa Lúcia, Sebastopol, Santa Lúcia, Vila Oliva, uns acessos bem importantes que foram asfaltados. Esse trecho que tá sendo feito aqui, que começou e a obra ficou inacabada por causa de uma... Não sei como é que o município pode pegar uma empleiteira desse tipo pra fazer uma obra e deixar uma obra inacabada. Poucos metros de asfalto onde podia ser feito e deixar de fazer. Sem sinalização, é um... Até ando seguido nesse trecho de asfalto o asfalto até mais ou menos razoável pro trânsito não pra... Pra um trânsito leve, sabe? E... Deixar o trecho deixar o trecho de fazer inacabado por motivos de esgoto, por motivos de embargação do Samai. A gente tá esperando a comunidade que seja acabada essa obra. E também aproveitando já com certeza outros também vão falar o asfaltamento pro Carapiaí. Todas elas são áreas importantes de grande produção do nosso distrito. Obras que deviam ter sido feitas já. Nós assim... Promessas e promessas. Não, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Não, tem que ser feito. O interior precisa continuar crescendo. Tá crescendo. Vocês podem ver aqui hoje a nossa comunidade aqui em Fazenda Sousa tem mais de dois mil moradores. Eu não sei bem o certo. Dois mil eleitores eu acho que deve ter. Em torno de dois mil eleitores. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. O pessoal tá desacreditado. Hoje de tarde vários eu convidei pra estarem presentes aqui. Ah, eu não vou a desse tipo de conversa. Eu já tô cheio. Por que tantas obras lá no centro da cidade e o interior demoram tanto pra chegar? O nosso prefeito municipal anuncia milhões pra estação férias a novo asfalto acesso ao risco olha como é que tá o nosso interior não chegou estrada de cem anos aberta estrada de cem anos não chegou o asfalto ainda por que será? A nossa avenida principal as nossas estradas da roça é melhor as nossas estradas de roça elas são muito melhor isso que é uns cinco anos eu peço licença mais um tempo o nosso interior aqui as nossas estradas do pomar são muito melhores apesar que há uns cinco anos pra cá se a gente quer cascalho pra botar nossas estradas como se diz da porteira pra dentro só comprado nosso subprefeito não tem cascalho não tem cascalho pra botar nossas estradas se a gente quer arrumar um pedacinho lá na entrada nós vamos raspar com o trator na estrada senão nós vamos comprar assim não tem mais condições gente você tem que olhar melhor pro interior nós aqui produzimos que nem você falou aí nós produzimos milhões eu admiro muito o pessoal tem que andar Vila Oliva Santa Lúcia Fazenda Souza ver o que esse pessoal trabalha o que ele produz o que esse povo produz eu nada contra quem chega do como se diz de outras regiões e vem morar Caxias em poucos meses eles tem o asfalto tem tudo aqui não tem nada o esgoto do bairro onde mora o Sandro ali não para dizer mas aqui foi prometido há anos passados duas, três estações de tratamento para o esgoto da comunidade aqui do distrito aqui da área urbana não foi feito nada o esgoto está contaminando aquele outro lado que vai para a bacia do Faxinal lá por causa do esgoto nada nada contra essa parte ali mas está indo o esgoto tudo para lá contaminando aquela parte a outra parte aqui também para fazer eu tenho eu estou pedindo aqui asfaltamento da estrada da zona geacomete que é uma área muito importante de alta produção precisa de asfalto cascalho para o interior que não tem na área da saúde uma ambulância para atender pelo menos os três distritos aqui uma ambulância como é que sai uma ambulância do centro para atender um acidentado um produtor rural que você pegou debaixo do trator ou quebrou uma perna vai sair como vai botar uma hélice em cima vai vir voando por cima na hora do pico quem é que consegue vir de lá para cá não tem como não tem teria que ter aqui na década de 70 nós tínhamos mais que hoje nós tínhamos uma ambulância fazendo a sosa em parceria com o sindicato rural foi tirado e nunca mais quem quer tem que sair daqui para lá ou vai no posto de saúde se vai ser conseguido atendido e outra coisa tá seria isso é que eu teria colocado como por exemplo o município investe milhões na área urbana e migalhas na área rural obrigado só passa ali voltem mais seguido só passa ali para anotarem obrigada Gilberto Dorigat boa noite boa noite a todos eu sou morador do Carapiaí eu acho que daqui o pessoal daqui todos me conhecem a gente tem uma pauta com o Sandro reivindicando o asfalto da estrada do Carapiaí essa é uma estrada que ela ela saturou ela há 3, 4 anos atrás vê uma careta passando por essa estrada era difícil hoje só no meu caso é 4 ou 5 caretas então tem uns gargalos que não tem aqui na subida do Camargo se tu botar cascalho demais patina no cascalho se tu botar um pouco a menos patina no barro então assim a gente teve a promessa da prefeitura que ia fazer um projeto desse asfalto até hoje silêncio então a gente eu convido que nem o o Preto falou eu convidei muitas pessoas aqui do Carapiaí eu liguei um por um hoje a maioria me disse olha ir lá fazer o que então é assim a gente desanima mas eu disse a gente vamos lá vamos fazer a nossa parte hoje hoje eu tive uma situação de manhã veio uma carreta para carregar ela ficou empenhada ali na subida do Camargo eu liguei para a prefeitura mandou a patroa quando que eu falei que a patroa ia puxar o motorista não, não meu patrão não autoriza puxar arrebenta um cabo vai dar um acidente pior do que ele manobrou foi embora aí o que eu faço com a minha mercadoria isso eu em nome da comunidade do Carapiaí eu estou previdicando obrigado obrigada próxima Marta Gomes boa noite eu estou aqui por causa do transporte aqui de Fazenda Souza o transporte assim ó foi trocado de empresa e falando que o transporte ia ser melhor mas cada dia o transporte se regrede em vez de ele evoluir ele está se regredindo e o tamanho de Fazenda Souza é uma vergonha não ter um ônibus nos domingos nos feriados na outra empresa que tinha ele tinha no feriado tinha no domingo o meu marido trabalha ele é caminhoneiro às vezes ele viajeia daí eu tenho às vezes alguma coisa de fazer no domingo ou no feriado daí não tem né eu acho assim uma coisa que isso aí não está certo né sobre o transporte e e o Avisate entrou aqui em Fazenda Souza dizendo que ia cumprir todos os horários que a antiga empresa fazia e os roteiros eu moro no Moro da Cruz onde que o Sandro mora e eles tiraram uns e uns colocaram e agora vem tirando por causa por que eles fazem a linha da rodoviária a Santa Lúcia e dizem que não dá tempo para subir no morro né mas é tão longe gente é bem complicado sabe então eu estou a gente não só eu como muita gente aqui eles falaram fala lá mas todos nós temos que falar né sobre o transporte poxa vida Fazenda Souza cada dia mais mais passageiro mais passageiro e tiraram as vans daí a Visate entrou e dizendo que as vans particular tinham que sair saíram deixaram os alunos da noite os pais tendo que ir na rec indo das faculdades pegar e eles não quiseram mais que pegasse o transporte particular tá uma causa então eu seria isso aí mais alguém gostaria de se manifestar agradeço a presença de vocês aqui no nosso distrito certo pra nós é de grande valia e realmente é uma pena que faltou vários vereadores mas agradeço a presença de quem está aqui acho que vamos valorizar quem está aqui não lamentar quem não veio e nós também na nossa comunidade muito pouca gente realmente é decepcionante ver que nós temos uma comunidade com 5 mil moradores e temos aqui eu acho que 50 moradores mais ou menos daqui é bem triste isso mas um pouco eu acho que a descrença das pessoas em si de reivindicações que não são atendidas enfim essa pouca atenção do município pro interior que realmente é uma verdade eu acho que foi abordado vários tópicos e um eu acho que um um assunto que não foi abordado aqui é a questão das redes de celulares aqui nós pegamos muito mal vamos dizer o celular que pega muito mal teria que ter antenas aqui próprias só tem uma datinha aqui mas só só pega praticamente aqui na na vila mesmo e alguns pontos da vivo que pega mas muito mal então hoje estamos nessa época aqui nós não temos praticamente sinal de celular a internet é mais ou menos certo então é também é uma coisa que teria que melhorar bastante a questão do lixão que o Roque colocou aí é uma coisa muito importante mesmo está tendo vários pontos inclusive nós estivemos na na prefeitura falando com a Diló sobre isso o Roque estava junto também e mais outras pessoas que tivemos conversando com o prefeito essa questão do lixão é uma coisa triste mesmo a gente vê eu moro aqui também no interior ali e você vê vários lixões e realmente eu também acredito que sejam as pessoas de fora de Caxias que vem às vezes nas chacas enfim sei lá o pessoal vem e joga e joga o lixo aí no nosso interior que é muito triste né e com relação uma outra coisa que eu queria colocar também tem um asfalto aí na entre fazenda Sousa e Vila Seca que a gente agradece em partes porque a obra não está concluída que nem o Jacir colocou mas eu isso coloquei para o prefeito também grande parte desse problema de não estar concluído e quem passou nesse asfalto viu que já tem vários buracos isso que é uma estrada que tem pouco movimento não passa muito carro pesado aí e já tem vários buracos e eu falei para o prefeito a grande culpa disso aí foi da prefeitura porque não teve fiscalização não teve fiscalização até que tinha uma fiscal que estava fiscalizando a obra a obra estava legal aí tiraram a fiscal não sei porquê e botaram outro fiscal o cara nunca vinha fiscalizar a obra e hoje se vocês passarem nessa rua vão ver que tem buracos desse tamanho então é muito triste você gasta o dinheiro público e ao mesmo tempo tem fiscais para fiscalizar e os fiscais não fazem isso então não adianta ter fiscal você não fiscaliza as obras é a mesma coisa que você fazer uma casa deixar na mão do pedreiro e nunca ir olhar a obra certo tem que fiscalizar o dinheiro público é para ser bem gasto e para ter fiscalização senão não adianta senão está acontecendo isso aí que nem o asfalto não está concluído eu não sei quando vai ser concluído gostaria muito que tivesse a conclusão e outros asfaltos que eu acho que merecem claro com certeza o Carapiaí e outros lugares merecem o asfalto realmente porque tem uma produção muito grande mas eu acho que quando a gente começa uma obra a gente começa e termina não dá para começar uma obra e deixar pela metade eu acho que é isso obrigado muito obrigada por gentileza isso então eu vou passar a palavra para o Antônio Roque Tomé o super efeito de Fazenda Sousa boa noite vereadores é com alegria que a gente recebe vocês aqui pena que com o comentário tem poucos vereadores de repente já começa por aí o desinteresse para o distrito 23 vezes vereadores tem 11 é complicado mas assim o que o pessoal falou aqui realmente como falou o Paland aí Fazenda Sousa é bem mais velha que Caxias e a gente está apanhando feio pelo amor de Deus a gente vê estradas que ele falou de 100 anos eu acho que tem mais tem estrada aí de 200 anos que não foi asfaltada ainda então o que falaram também sobre o lixo o lixo a gente tem que tentar fazer conscientizar o povo porque não vai pensar que é pessoal daqui de Fazenda Sousa que faz os lixões infelizmente é pessoas que vêm da cidade e faz isso aqui joga o lixo aqui joga o lixo lá pede para os funcionários da super efeito quanto lixo quanto lixo a gente ajunta no acesso a Fazenda Sousa então eu acho assim que a Câmara de Vereadores tem que pegar é fazer conscientizar o povo fazer uma força tarefa alguma coisa para conscientizar porque é o seguinte jogou aí perto da minha casa que eu moro ali olha estou dando risada eles vão tomar o que eles jogaram porque vai para o fascinal então eu acho que os caras tem que tomar vergonha na cara tem que tomar consciência nesse negócio no lixo outra coisa sobre patrulhamento cascal infelizmente a gente está apanhando bastante está com dificuldade veio uma patrola nova agradeço o prefeito porque pela primeira vez que eu vi em todo o tempo em toda a existência de Caxias do Sul veio seis patrolas foram todas seis para o interior acho que temos que agradecer o prefeito falta muita coisa ainda Brita a gente está como falou o Palandre também a gente está pecando porque a Fazenda Sousa vocês calculam o distrito de Fazenda Sousa vai do Apanhador a Nossa Senhora das Graças do Piaí a Rota do Sol temos cento e vinte seis produtores que tem câmaras frias cento e vinte Caxias não tem cinquenta o resto então vocês veem o que tem Fazenda Sousa o que ele falou das estradas ali hoje você vem aqui passa sessenta setenta caretas de liota aqui no verão passa isso de verdura vai a tudo que é produtor câmaras frias e infelizmente é o que falou nós não temos condições de puxar não é que a gente não tu vai puxar uma carreta quebra uma coisa mata uma pessoa então é assim aí o pessoal tem que carregar lá na Rota do Sol tem que carregar não sei onde eu acho que tem que investir mais no interior tanto ele falou o centro ganha tanta coisa muita coisa perto do interior o interior está que nem na Bíblia né o rico e o Lázaro nós temos o Lázaro então eu acho assim que está na hora de vocês ajudar por favor ajudem o interior aqui a gente manda comida para todo o Brasil outro dia eu estava aqui eu vi um telefone diferente um prefixo fui falar com o caminhoneiro adivinha de onde que era Rondônia adivinha o que que vieram buscar morango então quer dizer os caras vêm de todo o Brasil aqui buscar produção e a gente então tá muito obrigado lembramos então mais uma vez que as demandas solicitadas aqui serão encaminhadas às secretarias competentes da prefeitura e aos demais órgãos né e entidades citadas a execução das obras das demandas é responsabilidade de cada órgão né nós enquanto vereadores a gente vai encaminhar e cobrar a gente sempre tira uma comissão e convida as pessoas daqui para que façam a entrega juntos né então vocês deixaram o contato aqui daí a gente vai entrega com faz uma reunião com o prefeito e já entrega as demandas então a gente agradece ao nosso presidente da UAB Valdir Walter pelo apoio nesse evento e também a equipe da paróquia Fazenda Souza que nos ajudaram na organização para receber todos também queremos agradecer o comandante Alex Kuhmann que veio a equipe da guarda e a próxima reunião a próxima edição do Câmara vai aos bairros está marcada para o dia 17 de novembro na Casa da Cultura que é a região central a última reunião depois a gente tem mais uma de prestação de contas aí vai ser na UAB o funcionamento da Câmara da Câmara de Vereadores é de segunda a sexta das oito e meia cinco horas vocês podem acompanhar também as notícias pelo site da Câmara pelo canal 16 da NET e pelas nossas redes sociais então queremos agradecer a participação de todos e todas aqui também agradecer a nossa vereadora Rose que no ano que vem então assume o mandato e agradecemos mais uma vez então a paróquia a todos que se envolveram aqui nessa atividade então a gente também agradece a presença a gente também valoriza a presença das pessoas então a gente agradece muito vocês que estiveram aqui conosco nessa atividade e bom as mudanças para um futuro melhor só serão possíveis com a participação de todos e todas então contamos com vocês e vocês também podem contar conosco uma boa noite e obrigada então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que pra ti como é que tu viu a importância desse evento como é que foi poder vir aqui falar as demandas da comunidade qual que é a tua avaliação olha eu acho muito importante isso aí porque às vezes é difícil a gente ir na câmera para na prefeitura para reclamar das coisas dos problemas da comunidade e eu acho muito importante isso aí que daí pelo menos a gente os vereadores conseguem falar com todo o povo todas as necessidades eles conseguem colocar impor as necessidades do distrito aqui de Fazenda Sousa então por isso que eu acho achei muito muito importante como é que é essa conversa com os moradores porque o senhor como subprefeito eu acredito que seja essa primeira representação do poder público onde as pessoas vêm cobrar vêm conversar vêm dar sugestões como é que é esse trabalho aqui junto à comunidade com certeza sempre a gente por estar aqui perto do povo a gente vê chega as demandas antes então a gente vai recebendo as demandas vai passando vai tentando atender muitas a gente consegue atender outras a gente consegue com mais dificuldade umas está ainda em resolver mas a gente vai tentando encaminhar todas as demandas outras metas é asfaltos no interior que faltam lugares que tem uma produção muito grande de hortos e grangeiros e a gente precisaria dar uma melhoria porque vêm pessoas de todos os lugares do Brasil vem carregar aqui é um fluxo muito grande de caminhões pesados e a gente precisaria dar uma acessibilidade melhor então o pleito maior aqui da comunidade seria um um dos asfaltos que faltaria uns quilômetros de asfalto para fazer umas ligações aí nas regiões mais produtivas tem várias demandas acho que que são conversadas entre nós a regularização dos bairros é uma que eu sei que é bem importante tem várias pessoas aí que moram em bairros aqui que são irregulares então seria uma coisa importante a regularização dos bairros melhoria de estradas nós tivemos um problema aí que nós tivemos um asfaltamento aí da nossa nossa estrada inclusive que eu moro entre fazendo as ruas de Vila Seca que começou o seu asfalto fez-se uma parte e não está sendo concluído difícil de determinar essa obra uma vai para ser como a a man a